Fala moçada, bom dia! Olha aqui onde estamos, ó! Estamos em Anáulilândia, Mato Grosso do Sul. Estamos indo na pousada Estância Zé Taca. Parei aqui pra comprar um remédio vazia. Estava lá na fazenda do Ari, né? Antes de vir pra cá, aí já viu, né? Então estamos saindo aqui da Anáulilândia e estamos indo pra pousada. Vou mostrar pra vocês a entrada lá, o acesso, tudo certinho dessa vez. Tá bom? Então acompanha aí. Vai ter muito material aí pra vocês, se o vento deixar, né? Aqui venta muito, rapaz! Falou! Segura aí! Vou por assim, tanto que alguém me xinga nos comentários aí. Falou! Aqui vem de Anáulilândia, de onde eu vim. E aqui, ó, do lado de cá viria de Presidente Prudente, tá? Seria vindo por São Paulo. Então quando você vem por São Paulo, você vai vir de lá, ó. Quando você vem pelo sul do Mato Grosso, você vai vir daqui, ó. E aí tem essa placa aqui, ó. A pousada, a distância Zé Taca, nesse sentido, dez quilômetros. Aqui é cidade de chão, é boa. Um carro pequeno, né? Sem curar na cidade de chão aí, é bem tranquilo. A estrada é, é top. Beleza? Vamos lá. Estamos chegando já. Aí, moça! Estamos na área. Sejam bem-vindos à pousada, a instância Zé Taca. Olha aí, ó. Estar pra vocês. Olha aí. Aqui é o show. Aqui é o show. Maravilha. Mas... Vamos lá, vamos instalar aí umas coisas e bora pra área. Um, dois, é esse aqui. Olha aí, ó. Ah, já tem até adesivo do pai, ó. Vamos botar as coisas aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Aqui, ó. Cada chalé. Oi, caralho. Oi. Cada chalé tem uma geladeira aqui, ó. Vou botar essas bebidas, essas coisas. Deixa aqui, tem uma piazinha. Se você quiser, você pode pôr uma churrasqueira aqui. Ou pode usar a churrasqueira geral lá. Deixa eu ver, ó. Vamos mostrar o chalé pra vocês. É aí, ó. Olha aí. Cama de casal, belichezão. E banheirinho privado. Isso aí. Vou arrumar as coisas agora. Danilo, já comecei com ele ali. Comecei o meu guia. E aí... Opa, já pago de manhã. Pra ganhar tempo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ah garoto, eu sabia que ele ia voltar Mete bala aí Danilo Olha aí, esse tá melhor hein Tá mais bonito esse Esse tá show Rapaz, o Danilo Veio quietinho pra esse ponto que não falou nada Não me falou nada Eu falei, mais ou menos acho que eu sei o que ele quer Não deu outro, tô jogando no meio daquela Daquela tabua E tá saindo um atrás do outro É o terceiro já Diretaço aqui Esse já tá melhor hein Agora ele tá bonito hein, olha que coloração linda Esse peixe Esse aqui é o naré amarelo Aqui do Zetaca galera Mais um aí, olha só que lindas pintas Tá muito bonito esse peixe Saudável, já tinha batido uma vez Agora ele veio, vamos lá Vamos mandar ele pra vida aqui Acompanha aí Danilo Ah rapaz, vai embora Vamos lá, ó Tô usando um shedzinho Tá, vocês podem usar essa isca aqui Tem de várias marcas Esse aqui é o Camarlesmo De nove centímetros, tá bom? Com giga e red cinco graminhas Show de bola, vamos lá Vamos atrás de mais É Alô bruto Uma filmada aí E esse é melhorzinho Ai caralho, tá no pau Aham Ai caraca Agora eu quero o melhorzinho Aí vai sair Vai sair Vai sair Vem rapaz Sai de pau aí rapaz Vem Olha só Isso eu nunca vi, viu Pegou pelo lado Tá explicado Parecia peixe grande Danilo Mas não Trouxe alface Todinha junto Tem Rapaz Aí tu me deu um susto Garoto Pera aí Olha aí Olha aí Chaveirinho Hum Vai corajoso Porque ele veio pra bater na isca Olha aí Vai garoto Batalho do teu pai Rapaz Vamos lá Vamos atrás de mais Ô bruto Ai pau de novo Rapaz Sai Sai Rapaz Essa aí Ponto tá fazendo sucesso Sai Galera É pau demais Vamos ver se ele vai vir Esse peixe É pau demais Pau demais Aí ó Acho que vai sair Aí ó Saiu Vem Vem Garoto Vem Vamo A gente mostrar pra nós Que Ai rapaz Tem que tirar dos pau aqui Ele vai vir com todo o mato de novo Hein Casal fácil Olha ele pegou pelo lado de novo Você acredita? É Pra esparrar alguma coisa assim Dá pra ir Rapaz O que tá acontecendo com esses peixes Ó Chegou meio pelo lado O que esses peixes estão dando nessa isca desse jeito? Olha aí Que coisa hein Vamos cuidar aqui galera Tratar ali direitinho Pra gente não se machucar Vai ficar melhor Mais seguro Para os dois Rapaz Vocês estão batendo a ipon De lado Pronto Depois a gente fala da isca Vamos soltar ele aqui ó Aí ó Mais um Só a filteira Tá toda ali Vai Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Pessoal Isso aqui é a ipon Do Nelson Nakamura Da Lucky Uma isca Que ela é Slow float Então ela fica na coluna d'água Quando você para de trabalhar Ela fica parada na coluna d'água Então isso é interessante Pra você trabalhar ao redor de uma estrutura Onde o peixe tá Porque ela não sobe Ela fica ali Então você dá mais um toquinho Ela fica naquela posição do peixe Isso facilita bastante o ataque Vamos lá Vamos atrás de mais Garotinho Vem cá garotinho Que bola cantada hein Danilo Ai tá no pau Esse peixe Ai sai Saiu 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 Que bola cantada hein Danilinho E azul hein Acho que é o primeiro azulzinho hein Vem cá Vem cá garoto Olha aí ó E é ele mesmo Não é amarelo É né Meio Meio hibridozinho Vem cá Olha aí ó Rapaz Parecia maior viu Ele veio tocando nos pau ali ó Parecia ser um peixinho maior Rapaz Muito peixe viu Danilo Muito peixe nesse pontinho aqui O peixe tá acumulado aí Bom demais hein Daqui a pouco eu acho que a gente Vai ser coroado aí com Um peixinho maior Já já hein Olha aí ó Vai lá garoto Rapaz Esse bichinho desse tamanho Ele já briga desse jeito Pensa o grandão hein Vamos lá Aguenta aí Nós vamos batalhar aqui Pra tirar o grandão Vamos lá Bateu na caída Eu achei que era um Eu vi que você ficou preparado Você viu que eu hesitei né Fiquei na dúvida rapaz Mas era ele mesmo Pô é peixe bonzinho já tá Finalmente peixinho de porra Esse dá pra bater uma foto Danilo Aí sim Ah garoto Batou na caída da isca Mas olha onde ele cortou Olha aí ó Rapaz Tava com fome hein Estava Meu Deus do céu Galera vamos bater uma foto Desse peixinho aqui E já já a gente volta Pra soltar ele pra vocês Aí meu povo Já tiramos uma fotinha Do bichinho aqui Pra vocês acompanharem Lá no Instagram Tanto da pousada Estância Zé Taca Quanto do Canal Solto Fichinho Brasil Mais um amarelinho Pra vocês aí Tá Soltar ele aqui Ai rapaz Ai quem mora é brabo véi Esse peixe é brabo galera Em comparação ao azul Normalmente ele é mais bruto Mais raivoso Vamos lá Vou mostrar demais O que é isso? Pegou no toco Ei Eu não vi Ah de boa Não caindo em cima dos tocos Tá tudo certo Deixa eu ver aqui Cortar Tentei sentar Não deu tempo Desse jeito Eu na hora Que eu meti a mão Foi o óculos Eu já perdi Dois óculos Já Assim Uma hora Uma hora Outra Vai Vai mesmo Uma hora Outra o cara cai Tá filmado hein Danilo Claro Vai ao ar Rapaz Vou contar pra você Tá gelada Essa água Pra ver como é que é Bateu num toco ali Eu tava bem na proa Do barco aqui Foi só o capote Sorte que Ó Não cai em cima De nenhum toco Desse aqui Aqui tem muito Vamos lá Vamos atrás de mais É só jogar Na beira Do mato Que Tá tudo lá É na caída Viu É na caída Esses aqui Meu filho É muito Viu Aí ó Vai garoto Vai Chama teu pai Vocês viram que eu tô Todo molhado aqui Tem explicação Fui pegar um peixinho Com a mão ali Tentei Vamos lá Vamos atrás de mais Segurei Vamos ver se pegamos Mais um aqui Bem na passadinha Ó Já bateu Realmente Perto ali Da Da vegetação Tem muito Vamos ver sim Agora vem Ó Essa pegada Foi bonita Rapaz Essa pegada Foi bruta Olha Sabia que ele tava ali Rapaz Você viu que pegada Colocando o shed Mas o Danilo Falou como começou O inverno agora Dá uma acalmada Nas piranhas Aí dá mais chance A gente pescar de shed Então é uma isca Que você pode trazer Com toda certeza Que vai dar muito resultado Aqui na Na instância Essa zé taca Beleza Vamos lá Traz demais Achei que era o 65 Na dúvida Fisga Olha aí Tá vendo Tu viu que ele tava ali No toco É A última vez Que eu tava com o Danielzinho Nós tínhamos lá no Labamba Eu peguei um azulão Assim Nós tínhamos visto ele E eu comecei a insistir No shed Insistir 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 Uma hora Travou no toco Assim Eu fui tirar Ele Aí sim Safado É a casa dele Né Ó Vai pegar Tá atrás É um safado Ó Lembeu Nunca pare de trabalhar Galera O peixe Ele Ele vem vindo E se você tiver dúvida Se é vegetação Se é o peixe Continua trabalhando Nessas vezes Na passada Aí o O naré ataca Vamos lá Vamos tentar Passar mais algumas vezes Ali e ver se a gente Pega esse peixe Daqui a pouco ele entra Olha Dito e feito Ele veio aqui atrás Pra buscar isso Ó Eita Pai do céu Muito peixe aí Hein Danilo Bastante Tá tentado Hoje Tá com fome Vendo Miniatura Vai lá O shed Velho Velho de guerra Tá aguentando Chicletinha de piranha Chicletinha de piranha Isso aí Vamos lá Nossa cara É muito peixe Nesse ponto Velho E eu falei Que não ia dar mais Nele Porque ele já Tá bem judiado Achei que não ia dar Mas Ah Que pecado Foi pra vida É agora Vou trocar Galera Esse aqui Tá Esse aqui Já se pagou Vamos lá Vamos atrás de mais Aí moçada Com esse pôr do sol Que só aqui No Zetaco A gente encontra Olha só que maravilha A gente tá fechando O primeiro dia de pescaria Danilo aí Já tá atrás As câmeras Já ficou craque Na GoPro Tá me ajudando Obrigado Danilo Claro Imagina Temos ainda Dois ou três Ou quatro dias ainda Vamos ver como é que vai O tempo Vai atrás de peixe grande Mostrar aqui A isca do dia Mostrar uma Deixa eu ver se eu tenho Mais uma aqui Mas foi o Shed Esse aqui é menorzinho Do que a gente usou Mas a gente usou bastante O Shed Acertou em umas moitas Lá Uns bons peixes Então uma isca Vocês tem que trazer Esse aqui é o que sobrou dele As pirã é tourado Tá Então Lembre-se Quando eu vim aqui Pro Zetaca Trazer um Shedzinho Que sempre vale a pena Beleza Primeiro dia Vamos lá Descansar Tomar a cajubrina agora E amanhã a gente vem de novo Valeu galera Obrigado E amanhã a gente vem de novo